Câmeras de segurança flagraram o furto de uma bicicleta na rua Joaquim Alves Pereira, no centro de Onápolis. O crime ocorreu na madrugada do último dia 26 de agosto, mas as imagens só foram divulgadas agora. Já passava das três horas, quando o homem se aproxima de uma residência e tenta arrombar o portão da varanda onde estava uma moto. Nas imagens, ele acaba desistindo da primeira investida e resolve cruzar a rua e se deslocar até outra casa. Usando uma chave micha, o criminoso consegue abrir o cadeado do portão e leva uma bicicleta que estava na parte externa. Quem tiver alguma denúncia que possa ajudar a polícia a localizar a bicicleta, deve entrar em contato com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos pelo WhatsApp 73 98 168 0106.